Da violência política, da violência por motivação política. A violência é incompatível com a democracia. Concordo e gostaria muito que o Barroso assistisse a esse vídeo. Barroso, que é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, que mandou essa mensagem quando ele era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, num momento como o que estamos vivendo agora, pré-eleitoral. Era ano de eleição e ele estava preocupado com a violência política. E essa semana eu já quero agradecer aos militantes do PT que foram provocar os bolsonaristas no evento em Goiás. Dê uma olhada aqui. Matéria do Metrópolis. Perceberam? Não aconteceu nada com ele. É preciso jogar limpo e civilizadamente. Exatamente. E quem faz isso somos nós, os conservadores radicais, bolsonaristas. Há uma violência que merece destaque aqui, que é a violência de gênero. Os ataques físicos ou morais às mulheres que são candidatas. Pois é, Barroso, e assim como vossa excelência, eu discordo de forma absoluta de qualquer tipo de violência contra homem ou mulher, sobretudo contra as mulheres, sendo elas candidatas ou não. Porém, para mostrar de onde parte a violência política no Brasil, eu trouxe dois exemplos. E nesses dois casos, as vítimas foram mulheres. Parabéns. Parabéns. Lamentável, né? Pois é, primeiro tivemos o exemplo da manifestação dos conservadores lá em Goiás. Aqueles que muitos tratam por bolsonaristas. Teve alguém que disse que tinha orgulho de ter derrotado o bolsonarismo, né? Ignorando solenemente os dois petistas que foram lá para provocar. Agindo, portanto, de forma civilizada e democrática. E depois tivemos dois casos onde mulheres foram alvo da violência petista, da violência esquerdista. Poderia ter colocado outro vídeo aqui, como daquele casal sendo chicoteado por ter apoiado Bolsonaro. Pois é, é porque eles viviam numa comunidade dominada pelo crime organizado. E é claro, esse vídeo tem uma razão. Eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber o que o STF e, claro, o TSE, agora comandado inclusive por uma mulher, farão em 2024 para conter a violência política que, como estamos assistindo, nasce no ninho do PT.